Galera, é o seguinte, existem muitos jogos que valem a pena ser estudados no Xbox Series S, e no topo dessa pirâmide, Resident Evil tá lá, esperando pra ser visto. Então não considerem o que nós estamos prestes a fazer por aqui um enaltecimento ou depreciação do jogo e da plataforma. O que nós estamos prestes a fazer agora é, na verdade, uma investigação. Quando Resident Evil 4 Remake foi lançado, o jogo chegou com muitos problemas de otimização em todas as plataformas. Então, como já era de se esperar, o Series S não seria uma exceção. Podemos dizer que no meio de todos os jogos recentes da franquia, esse foi o que apresentou a maior dificuldade na taxa de quadros por segundo em qualquer console que você quisesse jogar. Muitos patches foram lançados pra tentar resolver isso, mas a verdade é que os problemas nunca foram 100% corrigidos. Só que, o que chama atenção nesse jogo especificamente, é que no meio de tantas plataformas, mesmo com uma tentativa incessante de melhorar a performance através de patches, o Xbox Series S se manteve intacto com o Ray Tracing no jogo enquanto tentava trazer melhorias. E isso é o que fomenta a nossa investigação hoje pra entender um pouco mais do motor gráfico do jogo e do comportamento do Xbox Series S com ele. Porque justamente por esse não ser um console tão poderoso como o Series X é, Ray Tracing é sempre a primeira carta a sair do baralho na hora da otimização. Mas aqui, não foi isso que aconteceu. O Ray Tracing foi mantido no Series S. E olha, tão interessante quanto isso é ver o histórico da franquia com essa técnica pra entender os resultados que a gente encontra especificamente no Series S e do que precisaram abrir mão no jogo pra ele ser executado com os reflexos em tempo real. Mas agora, vem aqui. Porque eu não posso esquecer de te falar que ficou muito mais fácil de comprar o seu Xbox agora, mesmo que a gente esteja falando do Xbox Series X. Isso porque a Port Games quer te ajudar nisso. E não, eu não tô falando só de preço bom. Eu tô falando de facilidade, porque na Port Games você vai encontrar o seu Xbox Series S também. Mas melhor do que isso é saber que existem diferentes formas de comprar pra facilitar a sua vida. Por exemplo, se você pagar à vista, tem desconto pra poder melhorar o preço do seu console ainda mais. Mas você também pode parcelar em até 12 vezes pra não pesar no seu bolso. E o melhor é que você não paga nada pelo frete. A loja te dá isso de graça. Já tem muita gente escolhendo comprar na Port Games pra aproveitar cada uma dessas facilidades. Seu produto vai chegar super rápido e lacrado com toda a segurança. Você vai ser a primeira pessoa a abrir o seu console. Como tem que ser. A segurança é tanta que ela usa o mercado pago pra proteger o seu dinheiro até seu produto chegar pra você. E tem gente pra te atender no WhatsApp durante todo o processo. Até foto com o código de postagem do seu produto você vai receber quando ele for postado nos correios. Então não perde tempo e vai aproveitar todas as facilidades da Port Games. Link no comentário fixado e na descrição. Resident Evil tem passado pelo auge durante um bom tempo. E pra manter esse auge, o legado da saga precisou ser valorizado e atualizado pros padrões mais atuais. Por isso a trindade dos Resident Evil recentes, responsáveis por revitalizar a franquia, recebeu uma atualização que envolve não apenas o ray tracing, mas também um modo em 120 quadros por segundo pra gente poder jogar. E seja no Series X ou Series S, esses jogos acabaram ganhando ainda mais valor depois desses aprimoramentos. Com o lançamento do Xbox One, muitos jogos chegaram nele rodando em 900p, ao contrário do 1080p que era muito comum no PS4. Isso acontecia pela pequena diferença de poder que existe entre os dois consoles, e sempre foi uma redução feita pra poder tentar preservar a performance dos games. Na dinâmica da jogatina e sem nenhum padrão comparativo, de fato não existe diferença perceptível ao olho humano. Não existe jogador que vai ficar pausando a gameplay pra poder contar pixels na tela. Mas se você experimenta a versão de PS4 e tem um olhar mais atento logo depois de jogar a versão de Xbox One, dá pra perceber que existe um ganho de nitidez na versão da Sony justamente por conta desses poucos pixels adicionais. Isso acontecia especialmente no trecho inicial de Resident Evil 7. Aquele é o momento do jogo em que temos muitos elementos em tela, e muitos efeitos visuais também acontecem. Quanto mais pixels a gente tiver nesse tipo de caso, melhor pra individualização de cada um desses itens. Só que pra quem atualizou pra nova geração, mesmo que seja com o Xbox Series S, isso não foi mais um problema, porque o console deixa de rodar o jogo através da retrocompatibilidade, que considera a resolução do Xbox One S de 900p, pra atingir o 1440p agora. Um acréscimo na resolução que veio junto dos outros aprimoramentos. E as mudanças no jogo e o uso do poder do Xbox Series S podem começar a partir de agora com isso. Muito foi gasto no desenvolvimento de Resident Evil 7, mas os gastos não foram direcionados apenas pro jogo, mas sim também pro motor gráfico que ele utiliza, que acabou se tornando um grande investimento pra Capcom por ela não precisar pagar pela Engine de terceiros pra produzir seus jogos. Hoje em dia, a maior parte dos títulos da empresa são feitos com a Early Engine, então foi um grande investimento no fim das contas. Só que por conta desse gasto no desenvolvimento de um motor gráfico, a empresa não conseguiu envolver muitos custos na produção de Resident Evil 7 quanto ela gostaria de envolver. Então, pra ainda assim ser possível fazer algo de qualidade, a ideia foi basicamente reduzir o escopo do jogo pra tornar o game acessível dentro do menor orçamento que a empresa tinha disponível pra ele, e ainda assim manter a qualidade de acordo com o que tinham disponível pra gastar. E isso nos faz chegar até a casa dos Baker, então. Resident Evil 7, de fato, vai ter outros ambientes pra serem explorados, mas além desse ser o mais interessante do ponto de vista da narrativa, é também o que dá mais possibilidade da gente ver o Pet mostrar os recursos visuais dele. Vejam o que acontece. A casa dos Bakers é um ambiente interessante. É uma casa nichada, pequena, com poucos cômodos no geral se compararmos com a mansão Spencer do primeiro game. Mas ainda assim, cada sala é única. Trazer cenários dessa forma só é possível quando a direção artística se alia ao padrão técnico pra fazer um bom trabalho e dar personalidade ao ambiente, o povoando com o maior número de assets em 3D possível. Isso trouxe salas com muitos objetos e principalmente com muita vida, algo que com a maior resolução acaba se destacando melhor. Mas é a atmosfera desse jogo que torna tudo tão macabro, e os aprimoramentos fizeram o papel deles por aqui. Na tentativa de manter o clima do jogo inspirado nos filmes em slasher dos anos 80, a maior fonte de luz dos ambientes de Resident Evil 7 é majoritariamente a luz indireta. Sem lanterna ou grandes fontes de luz por aqui, o que vai iluminar os ambientes desse jogo é apenas a iluminação sendo rebatida pelas superfícies. E apesar dos excelentes resultados nesse sentido no jogo original, é com esse patch que o game brilha. Afinal, o Ray Tracing também se responsabilizou pela iluminação global agora. De todos os novos recursos, ela é o principal elemento de destaque do título depois de você atualizá-lo pra nova geração. Os ambientes agora têm a propagação de luz acontecendo na intensidade certa, e os objetos são iluminados corretamente. Muitas vezes, um resultado como esse gera até mesmo mais intensidade pra feixes de luz nos cenários, ou torna certas partes dos ambientes mais escuras, ajudando na atmosfera. Pode parecer pouco se você não se importa com tecnologia visual nos games, mas até na parte artística, se considerarmos que esse é um upgrade gratuito, o resultado é muito interessante. Vamos dizer que andar pelos corredores usando a nova iluminação deixou o clima um pouco mais sombrio, e muitas das vezes deu até mesmo a casa dos Bakers ainda mais cara de abandono. Mas, no meio desses aprimoramentos, também temos o Ray Tracing nos reflexos. E sim, eles até estão ativados por aqui, mas nem de longe receberam a ênfase que a iluminação global recebeu, o que nos faz falar da performance do jogo. Porque mesmo com o acréscimo de resolução e o Ray Tracing ativado, ela se mantém em 60 quadros por segundo, e logo mais a gente vai ver que esse foi um caso um tanto único na franquia quando a gente fala de Ray Tracing. Foi um tanto estranho o jogo performar tão bem com uma técnica relativamente pesada ativada e uma resolução alta sendo considerada. Talvez essa estabilidade toda possa ter acontecido porque, aliado ao escopo do jogo, os reflexos por Ray Tracing quase não aparecem por aqui, e renderizar a iluminação global com a técnica tem um custo muito menor, mesmo ela tendo sido enfatizada no game. Só que isso vai muito além, porque aqui nós temos um modo que desativa o Ray Tracing e traz os 120 quadros por segundo. E esse modo é melhor do que parece. Recentemente nós vimos diversos jogos que apareceram em 120 quadros por segundo no Xbox Series S, mas Resident Evil não integrou aquela nossa lista. Isso faz com que ela seja maior do que o que a gente imaginava, então. E sim, os 120 quadros por segundo desse Resident Evil realmente não são estáveis, mas esse modo está sempre acima dos 100 FPS. Então se você tiver uma TV com suporte ao VR, isso não vai ser um problema, e assim você ainda vai conseguir ter uma performance maior do que o padrão. O que eu diria que é mais impressionante por aqui é que esses 120 quadros por segundo continuam sendo executados em 1440p de resolução. Parece que as coisas ficaram fáceis para o Series S conseguir manter um padrão de resolução tão alto enquanto tenta almejar a estabilidade dos 120 quadros por segundo. Mas essa facilidade não durou muito tempo. A RPD sempre foi um dos locais mais emblemáticos de toda a saga Resident Evil. Só pelo saguão principal já se percebia que aquela não era uma delegacia comum. As paredes e o chão cheios de reflexos, as esculturas espalhadas por todos os locais, a arquitetura um tanto clássica. O local foi ornamentado dessa forma porque originalmente ele foi um museu. Construíram a delegacia ali para esconder a passagem secreta pelos esgotos que em direção ao laboratório da Umbrella, onde experimentos aconteciam. O chefe Irons, quem comandava a delegacia e tinha uma ligação com a Umbrella, sempre teve um gosto peculiar para essas coisas. Por isso a delegacia foi ornamentada dessa forma. E os aprimoramentos precisaram ter uma ênfase diferente no remake de Resident Evil 2 por conta de todo esse contexto. Então o Resident Evil 2 Remake também recebeu um patch. Como já sabemos, o Series S não ficou de fora, mas as demandas aqui são diferentes e por isso os resultados também são. Nesse jogo, nosso escopo começa a aumentar. E para cada ambiente que a gente explora, a demanda também cresce. A delegacia é o mais emblemático, mas cada novo local que a gente descobre, a demanda vai ser tão intensa quanto. Uma demanda que foi tão grande que o uso do Ray Tracing não conseguiu cobrir todas as superfícies. Originalmente, as superfícies refletivas já apareciam aos montes no remake sem o uso do patch. Na época, eles usaram a técnica de espaçamento de tela para poder dar vida a isso. Aquela técnica que faz com que os reflexos sumam caso a câmera pare de pegar a área que vai ser refletida. E digamos que o espaçamento de tela até sofreu bem a demanda. Mas além desse problema, em algumas partes ele surgia com uma resolução muito baixa também, gerando um reflexo bem granulado, dando pouca consistência para a imagem. Já com o Ray Tracing, esses reflexos deixam o ambiente mais clean, mais consistente, sabe? Principalmente porque áreas refletivas é o que não falta nesse jogo. Andando pelos corredores inundados pela água da delegacia, e que agora é uma parte amparada pelo Ray Tracing, a gente consegue perceber isso. O problema é que Resident Evil 2 é um jogo maior em escopo. A delegacia representa mais ou menos o que a mansão Spencer do primeiro título representa em tamanho. São muitas salas para explorar e muitas passagens secretas que revelam novos ambientes para poder serem descobertos. E tudo isso normalmente está amparado com reflexos também. Quando você chega até o laboratório, por exemplo, o local é rodeado por reflexos e igualmente extenso. Em outras palavras, isso tudo quer dizer que o Ray Tracing, na parte dos reflexos, ao contrário de como aconteceu com Resident Evil 7, precisou ser muito mais agressivo por aqui. E ele foi. Muitas das superfícies que usavam o espaçamento de tela receberam a influência do recurso agora e deram a consistência que a gente estava procurando. Mas tem tantas áreas que usam reflexos nesse jogo que nem todas elas foram atualizadas para o uso do Ray Tracing e o impacto do uso da técnica não foi pouco. Parece que por esse não ter sido um título feito pensando em Ray Tracing, apenas atualizar com a re-engine não foi o suficiente para a gente encontrar reflexos em todas as áreas sem comprometer outros recursos ou o desempenho do jogo. Assim, ao que tudo indica, as áreas com reflexos mais abundantes, como por exemplo o saguão principal da RPD, foram as selecionadas para ter a tecnologia aplicada, enquanto que outras áreas menores e com menor importância foram descartadas nesse sentido. Escolher foi necessário, só que também ajudou a gente a entender alguns fatores. A primeira coisa que a gente constatou com o Resident Evil 2 Remake, depois dele trazer Ray Tracing, é que a iluminação global não teve um papel de importância para a tecnologia por aqui, como teve em Resident Evil 7. O jogo também usa o recurso através de Ray Tracing com esse patch, mas a diferença é tão sutil que quase não se percebe. Já a segunda coisa é que se na iluminação global, a técnica não gera muito custo para a performance, como vimos no Resident Evil 7, não é isso que acontece quando a ênfase é dada a reflexos em um escopo maior. Resident Evil 2 Remake pode cair até para a zona dos 30 quadros por segundo, ainda que ele seja um jogo que rode em 60 fps. E a maior prova de que o Ray Tracing mais agressivo por conta do level design do jogo é o responsável por isso, acontece quando a gente desliga o recurso, porque aí os 60 quadros por segundo voltam a aparecer. É claro que desligar o Ray Tracing pode fazer parecer que a graça do patch se perdeu, especialmente quando falamos de um console que quase nunca tem jogos que aplicam esse recurso nele. Mas a alta resolução em 1440p permanece por aqui, e talvez isso tenha até mesmo ajudado a causar esses problemas quando a gente está com o Ray Tracing ativado. Até porque quando falamos do Series S no vídeo anterior, a gente entendeu que uma resolução alta é um dos principais itens que impactam na performance. E como aqui isso é aliado de um Ray Tracing que está em muitas partes do cenário nos reflexos, a dificuldade foi maior, naturalmente. Só que antes de Resident Evil 4 aparecer com uma escala de ambientes maior e ter Ray Tracing ativado também, nós tivemos o Remake de Resident Evil 3, e esse foi um verdadeiro preparatório para as mudanças que iriam acontecer. Raccoon City Para quem jogou o título original, essa é provavelmente a melhor parte do jogo. A parte em que você explora as ruas enquanto foge dos zumbis ou entra em lojas procurando por itens é a parte que mais tem o DNA do game de 1999. Só que um outro elemento interessante que isso revela para a gente é a sensação de escala desse jogo. Quando chegamos nas ruas da cidade, vemos que muitas partes são interligadas. Dependendo de onde você estiver, você consegue ver todo o local sendo renderizado. Tudo se conecta muito bem. E o Ray Tracing aqui é agressivo como no jogo anterior, mas ainda mais seletivo na hora de acontecer por conta disso, por conta dessa sensação de escala. Vão existir partes que vão exigir muito da tecnologia porque tem muitos reflexos, como é o caso do metrô, por exemplo. Mas também vão haver outras partes em que o Ray Tracing não desempenha um papel muito grande, como é o caso das ruas da cidade, que é justamente onde temos o maior número de elementos sendo renderizados para dar vida à sensação de escala do jogo. E é provável que é por isso que o Ray Tracing quase não apareça nesses trechos. No geral, o padrão que nós encontramos aqui, então, não é diferente do remake do segundo game. A performance pode ter momentos muito baixos quando o Ray Tracing está ativado, mas se você desativa o recurso, os problemas acabam. E até por conta disso, os 120 quadros por segundo, por vezes, podem aparecer se você escolher o modo que se dedica a mais performance. Como não tem Ray Tracing, a performance pode fluir tranquilamente. Então, o Ray Tracing parece ter sido o principal impeditivo por aqui. E claro, nesse momento é comum achar que esse é um problema específico do Xbox Series S, mas a realidade é mais dura do que isso, porque esses dois jogos podem ter dificuldades com o Ray Tracing nos consoles mais fortes também. E é isso que nos leva de volta a Resident Evil 4. O fato de Resident Evil 4 Remake rodar em 1440p e com o Ray Tracing ativado, mesmo que não estabilize a performance, diz muito pra gente sobre o uso da R-Engine. Diria que até mais do que você imagina. De acordo com o passar do tempo, a demanda e a necessidade dos jogos dentro da saga foi aumentando, e Resident Evil 4 foi um jogo muito maior do que os outros dois remakes que nós mencionamos. Nesse período, o motor gráfico foi atualizado então pra dar conta de uma maior sensação de escala. A vila é interligada com muitos outros cenários. Ela faz um conectivo tão grande que o hub de acesso pra ir a qualquer lugar na primeira etapa do jogo é o lago em que enfrentamos o Del Lago. Ou seja, foi exatamente o que Resident Evil 3 fez com Raccoon City, só que agora com uma escala muito maior. Então, talvez tenha sido até mesmo por isso que o jogo trouxe apenas alguns reflexos com o Ray Tracing e a iluminação global ele deixou responsável por uma técnica pré-calculada. Os cenários são muito amplos e as várias condições de luz aparecem ao longo do game, o que poderia ter um peso maior por gerar mais variantes em tempo real. Por isso, ausentar o Ray Tracing dessa responsabilidade pode ter sido feito pra ajudar até mesmo na performance dos consoles mais fortes, que claramente não conseguiram se adaptar bem ao jogo, mesmo com essa limitação e os reflexos aparecendo apenas em áreas bem selecionadas. E é aqui que o nosso mistério parece ser solucionado. Mesmo que a gente não tenha uma performance tão estável no modo resolução no Series S, que é o modo que utiliza Ray Tracing nele, ainda estamos falando de um modo que tem Ray Tracing e roda com margem pro VRR conseguir estabilizar a experiência da performance. O maior caos com os remakes anteriores é que eles rodam abaixo dos 40 quadros por segundo quando você deixa o Ray Tracing ativado diversas vezes, e isso impossibilita o VRR de entrar em ação porque o limite que ele cobre é justamente esse. Já por outro lado, o remake de Resident Evil 4, na maior parte do tempo, está acima desse alvo no modo resolução. E o que dá pra gente entender com essa história toda é que nenhum desses jogos foram feitos com o poder da nova geração em mente de fato, e isso pode ter atrapalhado bastante pelo visto. De um lado, as atualizações chegaram pro Xbox Series S em cima de jogos de Xbox One que usavam uma versão do motor gráfico que até então não tinha aplicação do Ray Tracing. O recurso apareceu em cima de uma estrutura que já estava pronta. Era óbvio que ele não ia funcionar como deveria. E do outro, temos Resident Evil 4 Remake, que foi feito pensando também na oitava geração de consoles, com o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro. Em outras palavras, a geração do Xbox Series não foi a base estabelecida pra construção desse jogo, então, naturalmente, ele não iria explorar o máximo do que ela pode fazer. Ou seja, é difícil determinar que o comportamento de cada um desses jogos no Series S com o Ray Tracing esteja atrelado diretamente a ele, porque a base pra esse jogo foi construída em cima de uma geração anterior. A verdade é que a gente só vai ver o que um game da franquia Resident Evil pode realmente fazer nesse console quando um jogo dedicado a ele e a atual geração acontecer. Porque, definitivamente, não faz o menor sentido o Resident Evil 4 Remake ser mais pesado e ter resultados mais interessantes com o Ray Tracing ativo do que os jogos mais leves têm no Series S. Mas deixa aqui a sua opinião sobre esse cenário todo. Aliás, eu tenho uma pergunta melhor pra fazer. Você acha que Ray Tracing é fundamental num Xbox Series S? Ou é algo que pode ser tranquilamente descartado em prol de uma resolução maior ou mais taxa de quadras por segundo? Eu quero saber qual é a sua preferência. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra, você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso. Um grande abraço. E a gente vai se ver na próxima.